Música Quantas tardes de domingo Eu vou ter que te esperar Já faz tanto tempo Eu já perdi as contas Meu amor, faça de contas Que o passado não importa O que conta é o nosso amor E depois o que virá Não importa Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não importa Eu amo você Eu amo você Eu amo você No caminho, meu amor São pegadas nada mais São folhas de outono Que caem pelo chão Como lágrimas É tanta solidão Preciso de você Eu consigo te esquecer Não importa Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não importa Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Me perco nessa estrada Nessa louca caminhada Eu não encontro mais em mim Razão pra fazer nada Pra ficar bem confortado Se eu não tenho mais você Nas tardes de domingo Curtindo do meu lado Não importa Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não importa Eu amo você Eu amo você Eu amo você Nas tardes de domingo Eu vou ter que te esperar Já faz tanto tempo Eu já perdi as contas Meu amor Passa de contas Que o passado Não importa O que conta é nosso amor E depois o que virá Não importa Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não importa Não importa Eu amo você 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 Não importa Eu amo você Eu amo você Eu amo você, não importa Eu amo você, eu amo você